da nossa, nosso programa de mentoria, né, de desenvolvimento pessoal e profissional, que nós fazemos em parceria com o Sebrae MS, a Agenova, a Progep, a Proais, então é com muita satisfação que a gente inicia essa nossa mesa redonda, e eu gostaria de dar as boas-vindas, então, às nossas mentoradas, às nossas autoridades aqui presentes, ao pessoal do Sebrae que está aqui, em parceria com a gente, e desde já agradecer as nossas convidadas de hoje, a Dulce e a Lívia, que prontamente, né, se disponibilizaram para estar aqui partilhando a experiência de vida delas hoje, que foi um tema que foi escolhido pelas mentoradas para estar hoje sendo debatido aqui hoje. Então, para dar, assim, uma palavrinha de boas-vindas, vou estar chamando, então, a Gislene, né, que é a nossa pró-reitora de recursos humanos, gestão de pessoas, né, nós temos aí as nossas servidoras, que também fazem parte. Seja bem-vinda, Gislene, é um prazer estar, você é sempre nossa parceira nos nossos eventos do programa Sou Mulher. Boa tarde, Luciana. Na verdade, o prazer é nosso, né, em poder colaborar, colaborar e trabalhar em conjunto, né, numa palco, uma sustentão importante, em produramento feminino. Agradeço aqui também as colegas, as servidoras, as mentoradas, desejo boas-vindas também, a Mesa Tronda, e uma boa tarde especial também pelo Fiele, que é o presidente, né, espero que tenhamos boas trocas de experiência, né, hoje à tarde. Vocês me escutam? Ah, tá, deu uma travadinha aqui. Então, é verdade, uma ótima tarde de trocas de experiência e obrigada pelo convite, Luciana. Obrigada. Bom, vou passar a palavra agora para a Luciele Lima, nossa convidada do SEBRAE e também uma das mentoras desse projeto aqui com a gente, né, o Travessia e também o do SEBRAE delas, como um todo, está com a gente desde o início nessa proposta de mentoria. Então, para nós é uma satisfação muito grande ter você aqui hoje, Luciele, ela é nossa gestora do SEBRAE delas. Então, a gente queria, né, que você pudesse nossas boas-vindas, as nossas mentoradas hoje. Oi, Lu, obrigada. Bem, boa tarde a todas. É um prazer estar aqui com vocês, reunidas. Eu estou aqui em São Paulo, no evento de uma capacitação de varejo, e me esforcei aqui para estar aqui com vocês nesse momento. Falar de empreendedorismo feminino para nós aqui virou propósito de vida, então, há alguns anos a gente já está aí conversando com a Luciana, com a Camila, com o time aí da Universidade Federal. Quero, em nome da diretoria do SEBRAE, parabenizar vocês pela iniciativa e somar esforços, né, junto conosco, né, o SEBRAE Mato Grosso do Sul foi pioneiro nesse tema. É o nosso que iniciamos em 2011 a trabalhar com empreendedorismo feminino e é motivo de orgulho nos falar para vocês hoje que virou um projeto nacional. Hoje, falar de empreendedorismo feminino, ele é um assunto do momento, é uma pauta do momento, né, espero que... Eu tenho uma filha de três anos, espero que não seja pauta para ela, né, então, hoje, ainda é necessário a gente falar sobre empreendedorismo feminino, liderança feminina, porque hoje ainda a gente tem... e nós enfrentamos ainda muitas dificuldades, né, então, muitos desafios, a gente assume aí responsabilidade na carreira, mas ainda temos aí muitas responsabilidades com os cuidados, administrando a casa, administrando aí o cuidado com os filhos, então, é relevante, sim, a gente celebrar as conquistas, né, e ter esses momentos como esse que a gente tem aí as nossas convidadas de hoje, nos inspirando, contando aí um pouco da sua história de sucesso, para inspirar a gente que está aí, né, no dia a dia e as futuras gerações, né, de empreendedoras, porque empreendedoras não é só ter... não são só as empresárias, empreender é você fazer o diferente todos os dias, então, ter momentos como esse, Luciano, é muito rico e importante, sim, para nós, ele dá um oxigênio na nossa jornada, então, é um prazer estar aqui com vocês e uma boa palestra, um bom evento para vocês e para nós. Estarei aqui ouvindo também. Ai, grato, Luciano, pelas palavras e pela sua presença. Como o nosso diretor da Genova não pôde estar presente hoje, nós temos aqui a nossa secretária, né, da Genova, a Mariana, que também está com a gente, desde o início da proposta, e ela vai também, né, dar as boas-vindas para nós. Oi, boa tarde, pessoal. Eu só queria mesmo agradecer essa parceria aí com o Sebrae, eu queria agradecer a presença das palestrantes aqui, mas, principalmente, eu gostaria de parabenizar todas as mulheres que estão participando, né, dessa mentoria, porque elas estão buscando essa capacitação, estão buscando aprender mais, estão buscando evoluir, fazer esse contato, se conectar com outras mulheres na mesma área, nos mesmos assuntos, e eu acho isso incrível, e eu queria muito parabenizar vocês por estarem aqui buscando essa capacitação. Obrigada, gente. E agora eu vou passar, então, a fala para a nossa vice-reitora, professora Camila Ita, nossa idealizadora de toda essa proposta que a gente está aqui desenvolvendo hoje, a maior mentora de todas, e professora Camila, faça a palavra. Obrigada, Luciana. Boa tarde, quero cumprimentar de maneira muito especial cada uma, né, dessas mulheres maravilhosas aqui presentes, dizer, quero parabenizar a professora Luciana, né, a nossa pró-reitora Gislene, e aí a gente tem a pró-reitoria de gestão de pessoas e de assuntos estudantes, liderando esse processo com o apoio da Ginova, em nome da Mariana, agradeço. De maneira muito especial, Luciana, e a você, eu levo um abraço para a nossa diretora Sandra, para o nosso superintendente Cláudio, o apoio do SEBRAE para nós é muito importante nesse momento. Acho que nenhum... A vida, a gente tem muitos desafios, mas ela se torna mais leve quando a gente consegue compartilhar, né, sonhos, desafios, e principalmente que a gente entende essa grande missão. Então, primeiro, eu quero parabenizar, porque sei que todas aqui estão nesse... A gente está no mesmo percurso, né, umas já mais adiantadas, outras no processo da mentoria, mas todas unidas em prol do mesmo objetivo. E eu fico super, assim, orgulhosa, né, de ver nessa mesa a Lívia e a Dulce. A Lívia, eu falo assim, a Lívia é aluna da universidade, né, se formou aqui e trabalhando na área de biologia com startup, quer dizer, imagino grandes desafios. Eu falo, a gente tem desafios para empreender, na universidade, na pesquisa. Muito obrigada por compartilhar conosco um pouco da sua trajetória. Acho que é muito emocionante quando a gente compartilha a nossa trajetória, a nossa estrada. E a Dulce, que é a nossa pró-reitoria de orçamento, planejamento, orçamento e finanças, eu brinco que ela faz a grande mágica de multiplicar os pães, mas com muito carinho, com esse olhar, né, feminino, né, olhar da mulher na gestão, de poder atender a todos, né, todas as necessidades e olhar as especificidades e com muito carinho fazer o melhor possível. E isso a gente tem tido grandes resultados. Então, quero parabenizar, né, e agradecer em nome da Lívia e da Dulce por vocês terem, então, essa grande... Tendo tempo de compartilhar a vida, porque não é fácil a gente compartilhar a história, mas tenho certeza que vocês vão inspirar, né, nós que estamos aqui, que vamos ouvi-las, e que a gente possa ter essa rede tão forte de fortalecimento do feminino, desse empoderamento, né, para que a gente possa caminhar e realizar todos os nossos sonhos com muita coragem, né, e na certeza que o que a gente tem na vida é uma grande missão. Então, parabéns a vocês. Aqueles que ainda estão, ainda, um pouquinho longe do fim, não desistam, não desistam, e continuem sempre em frente, porque a gente colhe sempre os resultados, tenho certeza disso. Então, parabéns e muito obrigada. E é uma grande alegria a gente ver os frutos do programa Sou Mulher, que começou com uma ideia lá, uma conversa, e hoje vem crescendo e crescendo. E a gente espera que cada uma de nós consiga falar isso para outra mulher e a gente consiga transformar numa grande rede feminina dentro da nossa universidade, que vai, então, fazer o fermento em todos os municípios em que estamos, no nosso estado e também no nosso país. Estou vendo a Flávia. Flávia, um grande beijo, né, obrigada aí pela parceria, já falei para a Lu, do Sebrae, para nós é extremamente importante. muito obrigada e uma boa mesa para todas nós. Obrigada. Boa tarde, cheguei aqui rápido. Boa tarde, Flávia. Quer dar uma palavrinha? Não, fica à vontade, eu deixo para a Lu, eu estou aqui tentando ajudar a nossa convidada a entrar, ela não está conseguindo entrar com o link que estava disponível lá, e eu estou aqui por fora tentando, tá? Está com a Lu, está em casa. Tá, Lu, já deu as boas-vindas. Obrigada, Flávia, pela parceria e participação, obrigada, Camila, pelas palavras. Nós estamos gravando, então, essa apresentação, pois muitas têm esse horário, né, de trabalho, de casa, de cuidado com os filhos, que é justamente isso que a gente, né, vai estar conversando hoje, é um bate-papo, depois a gente vai estar disponibilizando, né, a gravação dessa mesa redonda para as mentoradas que não puderam estar presente hoje, e a ideia é isso, a gente está, aos poucos, né, multiplicando essa experiência de vida, né, com todas, e que isso possa crescer cada vez mais, e estar hoje aqui com a Dulce, com a Lívia, é um privilégio muito grande, a Dulce é uma mulher que me inspira desde quando eu cheguei na universidade, né, ela deu minha posse aqui em 2009, não sei se ela se lembra disso, mas ela foi a primeira mulher, assim, gestora, assim, que me impactou aqui na universidade, e é uma referência, acho que, para todas nós mulheres aqui na universidade, enquanto mulher forte, enquanto líder, né, então, é um prazer muito grande ter você aqui, Dulce também, desde o início do programa Sou Mulher, ela é nossa parceira também nas lives de gestão, então, é muito gostoso ouvir você falar, e, então, vou falar rapidamente, tá, um pedacinho do currículo da Dulce, antes de convidar ela, para ela começar a falar, então, ela é pró-reitora de planejamento, orçamento e finanças, né, a PROPLAN, bacharel em ciências contábeis, especialista em avaliação institucional, desenvolvimento de recursos humanos e administração universitária, foi diretora da gerência de recursos humanos na UFMS e assessora especial da reitoria para expansão e reestruturação. No MEC-SESU, foi coordenadora geral de recursos humanos das instituições federais de ensino, a DIFES, e diretora de desenvolvimento da rede das IEFES. Foi membro de conselho e comissões, como Comissão Nacional de Dirigentes de Pessoal, Comissão Nacional de Supervisão de Plano de Carreira de Cargos Técnicos Administrativos e Educação, e Conselho de Administração da EBSER. Então, ela não atuou só aqui, não, ela atuou a nível nacional. Então, a abrangência dela é muito grande, e, além disso, ela é mãe, né, mãe de gêmeas, ela tem uma história de vida maravilhosa aí. Dulce, a palavra é sua, né, e fique à vontade. Boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui. E eu fico à vontade, Luciana, para falar, na verdade, eu vim aqui para bater papo com vocês. Inicialmente, Luciana, gostaria muito de agradecer as suas palavras, agradecer a todas vocês, e agradecer a minha líder, a nossa líder, Camila Ita, que eu acho que é uma inspiração para todas nós também. Ela é uma mulher extremamente dinâmica, que, sim, eu tenho o maior prazer em trabalhar com você, Camila. e as que eu não conheço ainda, tenho certeza que vocês têm uma história de vida muito bonita. Como conciliar carreira profissional, vida pessoal, cuidado com os filhos, né? Porque esse aqui, eu acho que é a pauta que me, a indicação que me deram para a gente bater um papo. Eu acho que casa, família, filhos, trabalhos, trabalho, e ainda ter uma carreira de sucesso é difícil, não é simples. Mas eu acho que as mulheres estão ganhando ao longo do tempo um destaque muito grande pelo dedicação, pelo compromisso, por entender que a mulher tem um papel importante na sociedade e ir atrás, e lutar, e fazer com que os homens entendam que nós somos capazes também de estar numa liderança forte. Mas não, eu tenho hoje 62 anos de idade, continuo na ativa, mas podem ter certeza de que eu passei por isso, e vocês também, a gente tem que matar um leão por dia, para mostrar que somos capazes, que somos inteligentes, que temos, que podemos, que somos. Então, eu acho que, mesmo sendo mulher, mas você nunca esquece dos filhos, você nunca esquece da casa, você nunca esquece da família, e talvez com um olhar muito mais atento do que o homem, tanto que mulher, quando se separam, normalmente os cuidados dos filhos ficam com elas. Mas, assim, eu queria falar um pouco da minha vida com vocês, ou conversar, trocar essa experiência com vocês, mas, antes, eu acho que, antes de qualquer coisa, quando a gente fala em ser mulher, conciliar a família, carreira, cuidado com os filhos, eu acho que, antes de tudo, eu preciso pensar o que que eu sou, onde eu estou, o que que eu quero ser. Muitas vezes, a gente vai deixando a vida acontecer, acontecer, lá na frente, a gente, vou chamar de paga um preço, por escolhas que talvez não foram as melhores, às vezes, a gente vai numa ilusão, e lá na frente, a gente tem que voltar, recomeçar, nós somos mulheres, temos força para recomeçar, mas, muitas vezes, e a gente, quando é nova, nós somos novas, lá nos 18 anos, não temos a clareza do que queremos ser, do que podemos ser, mas a gente tem que começar a refletir nisso. eu estou falando isso porque eu queria contar um pouco da minha vida. Eu penso assim, o que que é importante na minha vida? O que que eu colocaria hoje? Família, trabalho, minha vida pessoal, tudo é importante, mas a minha família é muito importante para mim, ela que me dá sustentação, que me dá força para todo dia estar aqui, para todo dia pensar, para todo dia reagir, e para todo dia estar disponível. mas, lá atrás, eu sou de uma cidadezinha do interior das Minas Gerais, uma cidadezinha de 8 mil habitantes, e, há 40 anos atrás, a cidadezinha tinha apenas o ensino médio, e eu tinha que fazer uma opção. O que que era a opção de quem mora numa cidadezinha do interior de Minas Gerais ou até de qualquer outra cidadezinha tão pequenininha lá nos interiores do Brasil, no interior do Brasil? Casar, ter filhos, casar, ter filhos, e, quando muito, emprego numa loja, uma professora de ensino fundamental, ou algo parecido ou um pouco melhor do que isso. E esse era meu destino. Eu estava noiva, aos 17 anos, ia casar, fui para uma cidade vizinha fazer o magistério, formar em professora, e, aí, eu entendi, eu pensei, eu decidi que não era isso que eu queria para a minha vida, eu queria muito mais. Não era isso, casar, ter filhos, só casar, só ter filhos, morar na cidade interior, cuidar só do marido, não era isso que eu queria para a minha vida. Eu deixei tudo, gente, eu deixei tudo, eu deixei, eu tinha uma vida, de certa maneira, para quem mora no interior, muito confortável, confortável, eu tinha um noivo muito bonito, e a gente estava para marcar o casamento, eu deixei tudo. Eu vim embora para o Mato Grosso do Sul. Vim, claro, eu tinha um parente aqui e essa minha tia foi nos visitar e eu resolvi vir com ela e vim. E, claro, o meu noivo que terminou noivado comigo, né, gente? É óbvio, né? E, aí, eu cheguei aqui, eu fui estudar, estudar, e eu fui trabalhar, e eu arrumei emprego, e eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, eu fiz fazer um cursinho, e, aí, de repente, eu me achei aqui, né? Por que que, né, saia do interior das Minas Gerais, um lugar muito agradável que eu morava, e vim parar aqui no Mato Grosso do Sul? Mas eu sou realizada, eu sou feliz aqui. Aqui eu encontrei o meu jeito de ser, o meu jeito de poder expressar como eu sou, aqui eu encontrei a minha identidade profissional, aqui eu encontrei o meu marido, o paixão da minha vida, já com 40 e, sei lá quanto, 42 anos de vida em comum, e eu sou uma pessoa feliz. E aí, é que eu queria falar com vocês, o que é ser feliz? O que é ter uma carreira de sucesso? O que é ser uma pessoa realizada? Eu, hoje, sou uma mulher realizada, não tenho um iate, não tenho uma casa de luxo, não tenho uma casa nas montanhas, não tenho fazenda, meu carro é em 2017, não tenho um salário de milionário, mas eu sou uma pessoa realizada, eu sou uma pessoa feliz. E eu me acho muito... Tipo assim, se eu morrer, hoje eu morro feliz, sabe? Assim, eu gosto do que eu faço, eu podia estar aposentada, mas eu gosto do que eu faço, eu me realizo profissionalmente, me realizo como mulher, me realizo como mãe, ver meus filhos, eu tenho quatro filhos, quatro filhos, todos fizeram um curso superior, todos estão bem, claro, um dia nem tão feliz, outro dia mais feliz, mas todos estão bem, tenho meu marido do meu lado que me apoia em tudo, que me ajuda, que ele é capaz de dizer para todo mundo que ele me... Como é que ele diria? A Dulce é uma mulher muito dedicada, muito comprometida. Eu estive em Brasília, síntese, eu fiquei quase seis anos trabalhando em Brasília, ocupando cargo com a ajuda dele, ele ficou aqui. E ele sempre incentivando, sempre admirando o meu trabalho e a minha pessoa. Então, eu estou contando tudo isso para dizer a vocês que ter sucesso, ser feliz, não precisa de muito. do meu ponto de vista, das minhas expectativas. Vocês não me conhecem, a maioria de vocês não me conhecem, mas até bem pouco tempo atrás, vamos dizer, uns anos atrás, eu sempre dizia que o jeito de ser feliz era ter uma casinha branca, para a fraseão da música, era ter uma casinha branca num lugar especial, num jardinzinho, porque o meu sonho de vida não era só para mim, era que todos tivessem uma casinha de alvenaria num lugar em que pudesse plantar uma couve no jardim, no quintal, e pudesse plantar as cebolinhas. Para mim, o ser feliz era isso. Eu tenho mais do que preciso, eu tenho mais do que muita gente tem, mas tenho menos do que muita gente também, e eu sou feliz. eu fui tentar ler alguma coisa para conversar com vocês, bater um papo com vocês, mas tudo o que eu li, vocês já sabem. Então, se vocês abrirem o Google agora, não precisa abrir nenhum manual, abrirem o Google agora, o que vocês vão achar lá? Ah, para ter sucesso na carreira, precisa de ser perseverante, proativo, network, e por aí. Mas eu acho que, na verdade, ter sucesso é ter resultados positivos. Oi, menininha, bonitinha. É ter sucesso, é ter sucesso, é ser realizada. Muitas vezes, eu posso me realizar sendo uma servidora pública, muitas vezes, eu posso me realizar sendo uma médica, e muitas vezes, eu posso me realizar sendo uma dona de casa, ou muitas vezes, sendo a dona de uma lojinha, em que eu posso vender um produto que eu mesmo produzo. Isso vai depender de cada um. Cada um é feliz, cada um é realizado. se realiza, cada mulher, com aquilo que realmente ela lhe dá prazer. E muitas vezes, essa é dona de casa, só cuidar de filhos. Então, gente, o meu papo com vocês está indo nesse sentido. Eu saí de Minas Gerais, vim para cá, deixei um belo marido, que não cheguei a casar com ele, obviamente. entrei aqui, vim antes de entrar na universidade, tive vários, uns dois, três empregos aqui em Mato Grosso do Sul, fiz concurso, entrei na universidade, tive muitos problemas aqui na universidade no começo, o machismo era muito forte aqui antigamente, há 40 anos atrás, tive muita desilusão, tive muito, muitos obstáculos, mas tive muita gente boa do meu lado, mas tive muita gente que ajudou, muita gente que apoiou e muita gente que me ajudou, que abriu as portas para que eu realmente pudesse, hoje, estar aqui. Bom, para dizer para vocês que eu sou realizada, que eu me sinto uma mulher de sucesso, que eu sou feliz. Ao longo desses tempos, ao longo dos tempos da vida dedicada a uma, eu acho que ninguém vive sozinho, não precisa ser o marido, não precisa ser o filho, não precisa ser o vizinho, mas pode ser uma pessoa que te dá uma força, que te ajuda. Ninguém vive sozinho, sabe? Mais do que isso, eu não sei a fé que vocês professam, mas eu tenho comigo Deus, família, que me acompanham. E eu acredito muito nisso, uma força superior que me dá força, sabe? E às vezes eu brinco até que eu falo com Deus. Claro, cada uma fala com Deus do seu jeito, cada uma fala com o seu ser superior de um jeito, mas eu falo com Deus, eu tenho certeza que Ele me ouve e Ele me ajuda nesses momentos difíceis e Ele me dá uma força que vocês não imaginam. Em cada dificuldade, em cada momento de superação, eu acho força na família, nos meus filhos, no meu marido e em Deus. E assim, eu fui acreditando. Vocês podem não acreditar em nada do que eu estou falando ou não concordarem comigo, mas é nisso que eu acredito. E acreditando e tendo essa fé, eu fui com muita perseverança, dedicação, com compromisso, eu fui ocupando postos aqui na universidade, fui me aperfeiçoando, fui estudando, fui me dedicando e hoje eu ocupo aqui, eu diria, um cargo estratégico que é o orçamento e finanças, né? Que o reitor nenhum vai colocar na mão de qualquer pessoa ou de um irresponsável essa tarefa de coordenar orçamento e finanças. Eu acho que assim, é muito importante você saber dividir o tempo. Agora, tem dia que não vai dar, tem semana que não vai dar, você vai ter que priorizar o trabalho, a família. Mas é importante, eu acho que a priorizar é não é priorizar, é dividir, saber, entende? Então, eu tenho quatro filhos quando eles eram pequenos, tipo assim, fim de semana, eu ia para a festa junina, eu ia para jogo de basquete de uma, vôlei da outra, outra trocava violino, estava eu lá nos festivais de violino, as minhas filhas são gêmeas, como disse a professora Luciana, e elas fizeram um lado sincronizado, eu estava eu lá, olhando o menino na piscina nadando, fazendo um lado sincronizado, e eu também acabei essa noite, funcionando, e meu marido sempre do meu lado, eu sempre com ele, para que a gente pudesse entender essa forma de viver em harmonia. Hoje, eu me considero uma pessoa que vivo em harmonia. É claro, todo mundo tem seus altos e baixos, assim, mas eu gostaria de, vou dizer, de repetir, repetir ou ressignificar, né, aquilo que é sucesso para mim, aquilo que é excelência para mim, aquilo que é alcançar as minhas expectativas, pode não ser para outra, porque os desafios que eu enfrentei podem não ser enfrentados por outras, e o modo de ver a vida pode ser diferente, mas a gente tem que encarar com otimismo, com dedicação, com compromisso, porque você vai alcançar o resultado. Se você mata um leão por dia, todos vão ver que você está matando um leão por dia, ainda que tenha alguém que fale, nossa, devia estar lá lavando roupa, devia estar lá na boca do fogão, entende? Hoje já não é tanto mais isso como era antigamente, mas vocês, eu acho que sim, serão pessoas exitosas. o que é alcançar essas expectativas? O que é ter essa carreira de sucesso? Talvez é sonhar em ser alguma coisa e atingir um pouco mais do que essa coisa. Talvez é ajudar mais o próximo. Então, fica na mão de cada uma esse sonho de vida e essa realização profissional. Podem ter certeza que vocês vão ter desafio, estou vendo aqui várias meninas muito novas aqui na tela, estou vendo uma Laura, Laura Elis aqui com um sorriso lindo aqui, me parece muito nova e outras também, mas eu tenho certeza que vocês vão vencer o desafio com garra, com força, com a ajuda de outros, esse próprio grupo em ouvir as experiências, em entender, em conhecer, todas serão mulheres de sucesso, mulheres que vão fazer a diferença no mundo onde estão. Eu fico por aqui Luciana e fico à disposição para ir trocando ideias, para ir trocando informações para que outras possam também estar conversando, fico à disposição para perguntar, porque assim, a minha tendência é contar a minha vida, sabe? Eu adoro contar, falar de mim, e eu não queria que isso aqui fosse apenas falar de mim, mas de um processo, de um conjunto de ideias que podem sim ajudar e fazer a diferença. Obrigada, Dulce, a ideia é isso mesmo, a gente conversar, trocar experiências, partilhar, e eu vi muito, estou longe de estar como você, mas eu vi muito do que você falou em mim, eu acho que assim, a partir do momento que a gente consegue alcançar mais do que a gente planejou para a nossa vida, isso já é muito sucesso, né? E com certeza, isso a gente consegue, pelo menos aqui no FMS, se eu também senti isso, né? Quando a gente chega aqui, por mais que ainda tenha um pouco essa cultura do machismo e tal, mas a gente não espera quando chega na universidade ocupar cargos, né? A gente vem para dar aula, ou está em sala de aula, e de repente, quando você entra nessa escalada, mesmo com os obstáculos, é muito gostoso, é muito bom estar na gestão, e estar nesse momento partilhando experiências com outras mulheres é muito bom, e o que eu queria colocar aqui, acho que todas as mulheres que estão aqui hoje, de alguma forma, já estão ocupando um espaço de liderança por estar buscando essa oportunidade, né? Dentro de uma mentoria com o SEBRAE, na UFMS, né? Então, assim, todas já deram um passo para a liderança, né? E a ideia é multiplicar. Eu vou chamar, então, a Lívia, ela fala, e aí a gente abre para as perguntas. Podemos fazer a dinâmica assim? Então, tá. Lívia Medeiros Cordeiro, ela é nossa convidada pelo SEBRAE, mas ela é graduada em Ciências Biológicas, como a professora Camila falou, em Mestre em Ecologia e Conservação pela UFMS, a nossa egressa, doutora em Ciências Biológicas pela USP, desenvolve projetos de pesquisa sobre biodiversidade em cavernas da Serra de Bodoquena desde 2008, foi pesquisadora de desenvolvimento científico regional da UFMS de 2015 a 2018 e colabora atualmente com projetos de pesquisa nas áreas de zoologia e conservação do patrimônio espelológico. É sócia fundadora e diretora executiva da startup Ciclo Azul Meio Ambiente e Sustentabilidade, onde atua nas áreas de consultoria ambiental, gestão de resíduos sólidos, assessoria e divulgação científica. Muito obrigada, Lívia, por estar aqui hoje com a gente. Eu vi que tem um bebezinho aí também participando. Tô naquela semana do perrengue, né? Então, uma semana fora da escola, com diarreia. não larga do meu pé. Então, eu falei, bom, já que o assunto é para as mulheres empreendedoras, acho que não tem problema estar, assim, num certo caos, né? Ai, que eu sou... Aquela... Entendemos perfeitamente, Lívia. Aquela exalação. com ela, assim, todo dia acorda com a agência. Mas, assim, eu fui ser mãe mais velha, eu fiz 40 anos agora, o Ragner é um menino, né? É um menino cabeludinho aqui. Ele nasceu na pandemia, né? Então, foi, assim, uma situação muito... Tô suando, gente. Agora, né? Semana mais quente do ano, mudanças climáticas, né? Não tá fácil. Mas, assim, vou ter que começar falando sobre essa questão do neném, né? Porque, sinceramente, foi uma coisa muito doida na minha vida, porque eu fui, assim, uma pessoa, irmã mais velha de sete, irmãos, né? Meu pai é professor aposentado na UFMS, e eu sou uma pessoa extremamente... Sou muito inquieta, né? E eu sempre fui, mesmo dentro da UFMS. Eu me lembro que quando eu entrei na UFMS, eu já era vocalista e guitarrista de uma banda de heavy metal desde os 15 anos. Então, quando eu entrei com 19 anos na UFMS, eu era super conhecida. Todo mundo me conhecia lá, né? Pela banda. Então, eu comecei a frequentar a UFMS. Vocês estão me ouvindo bem? Eu comecei a frequentar a UFMS ainda? Eu tinha 15 anos e eu ia tocar na concha acústica, na época, né? Em que ainda pulsava um forte rock and roll dentro da universidade. Hoje já... As regras já são bem diferentes, né? Mas eu cheguei a tocar na universidade quando eu estava no meu terceiro ano de faculdade da biologia, numa festa de recepção dos calouros, né? Que eram aquelas festas chamadas Sexta Astral, da UFMS e eu toquei num público de mais de 3 mil pessoas na UFMS, né? Então, assim, eu vivi intensamente a UFMS de todas as formas, né? Do dia que eu entrei ao dia que eu saí, mesmo nas férias, eu gastava as férias todas organizando a coleção zoológica, né? Indo a campo, eu não saía daí porque era já rota para o meu ensaio da banda, então eu já passava o dia inteiro da UFMS e ia ensaiar com a banda, voltava, sempre fui uma adolescente assim com a agenda muito cheia de coisas. E na UFMS eu também fiz o curso de guia de turismo, que foi o que me trouxe para a Serra da Bodoquena, eu fui a última turma do curso técnico de guia de turismo da UFMS, né? E foi através da UFMS que eu conheci a Serra da Bodoquena, a minha família por parte do meu padrasto, eles conduzem um hotel fazenda no Pantanal, que é o hotel fazenda Barra Mans, então, desde muito antes de escolher ser bióloga, eu vivi intensamente assim o Pantanal e tudo que eu queria era trabalhar na natureza, porque eu sabia que aqui no Mato Grosso Sul a gente tem ainda um pedacinho do planeta Terra selvagem, né? Intocado pelo ser humano. E eu sempre fui muito fascinada por isso, assim, eu queria ser um desses, queria ser uma dessas pessoas, acho que eu consegui me tornar, mas eu queria ser uma dessas pessoas que chegava onde ninguém nunca chegou, dentro desse mundo selvagem que a gente ainda tem por aqui, né? Então, foi assim que eu escolhi fazer biologia na UFMS e logo no início eu me apaixonei aqui pela região da Serra da Bodoquena, pelos cabeceiros do Pantanal, quando eu me deparei pela primeira vez com esse universo das águas cristalinas, né? Enfim, foi no meu mestrado, então, que eu comecei uma trajetória de me dedicar ao estudo das cavernas. E na época, quando eu estava finalizando a graduação em biologia, todos os professores me falavam que não tinha ninguém para me ajudar com essa ideia maluca, eu era a única pessoa em toda faculdade que ficava pensando em cavernas, né? E aí eu brinco porque, né, para um amante do heavy metal e do punk rock olhar dentro da biologia o mundo das cavernas, né, sombrio, da escuridão, aquilo fazia totalmente sentido para mim. E, então, foi no meu mestrado na UFMS que pela primeira vez o pesquisador local desenvolve projetos de pesquisa sobre as cavernas do nosso estado, porque antes essas cavernas eram muito estudadas, elas sempre tiveram um grande interesse científico, mas sempre quem estudava essas cavernas era o pessoal da Universidade de São Paulo, o Museu de História Natural do Rio de Janeiro, que já havia vindo aqui nas cavernas, levaram muitos fósseis, do Mato Grosso do Sul, que nunca voltaram, a gente tem muitas coleções científicas de fósseis que estão fora do estado, e quando eu entendi que a gente tinha esse patrimônio que ninguém estudava aqui, eu falei, puxa, é isso que eu vou fazer, vou fazer o que ninguém faz, queria ir onde ninguém queria ir, queria trabalhar com o que ninguém trabalhava e tocar o estilo de música que ninguém tocava, então eu sempre tive esse jeito, bom, eu conheci meu jeito muito inquieto e essa minha tendência a não ser uma pessoa muito propensa a rotinas, a rotina é uma coisa que me acaba, eu tenho muita dificuldade de lidar com uma rotina muito fechada, então eu prestei concurso, terminei meu doutorado na Universidade de São Paulo e comecei a prestar esses concursos para o professor, prestava um, quando saiu o resultado eu ficava assim, ainda bem que eu não passei, eu prestava outro, me matava de estudar, quando saiu o resultado, puxa, ainda bem que eu não passei, que eu não preciso, quando foi na quarta vez, que assim, foi quase, aí eu falei, eu virei para o meu pai, que é professor, ele é, meu pai é o professor Celso Cordeiro, ele se aposentou na UFMS, no departamento de educação, né, ele trabalhou muito com a questão da inclusão de portadores de deficiência na educação, então meu pai, um dia eu tive que encarar meu pai e falar para ele, pai, não é para mim, não quero ficar dentro da universidade, mas empreender, me dá um paniquito, assim, né, então, de quando eu terminei meu doutorado, que foi em abril de 2014, até 2018, foram quatro anos que eu passei por um limbo, né, e aí, ó, fala, E aí, agora não tem alguém, então o Ragnar vai participar aqui um pouquinho com a gente. Gente, espera aí. O menenzão, o menenzão, mamãe, é, e desse limbo, né, eu vim para bonito, porque aqui estavam as cavernas e minha vida ia ficar um pouco mais fácil para eu poder treinar e me estar próximo das localidades que eu trabalhava. E aqui em bonito, eu comecei a observar como tinham muitos empreendedores sem formação nenhuma, alguns nem com segundo grau completo, que se deram tão bem na vida aqui em bonito, e aí aquilo começou a me gerar, eu, né, sempre inquieta, começou a me gerar até uma certa revolta, de eu falar, puxa, eu estou aqui com doutorado, ninguém quer me pagar pelo meu trabalho, ninguém acredita em mim, sabe? Eu me senti, assim, muito desvalorizada profissionalmente, né, e acho que foi num dia, assim, de algumas coisas, de uma, um empresário que eu trabalhava como consultor ambiental, algumas coisas que ele me disse, né, e aquilo me bateu tão forte como uma revolta, assim, ó, gente, desculpa, peraí, aqui, ó, 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 Fica tranquila, Líria. Pelo dia, um, uma pessoa aqui de bonito virou pra mim e falou assim, né, me vendo passar todos os perrengues com meu carro velho e tudo mais, né, virou pra mim e falou assim, olha só, é, não sei pra que estudar tanto, ele virou pra mim e falou, nesse comentário, não sei pra que estudar tanto, cara, aquilo bateu em mim, eu falei, não é possível, eu falei, não é possível eu terminei um doutorado na USP que eu estudei tanto na minha vida pra morrer pobre, não é possível, vou me revoltar com esse negócio, não é possível, não aceito isso, né, então assim, me bateu aquela revolta aqui, por quê? Porque na carreira do biólogo, nunca, ninguém da minha vida, desde o dia que eu botei o pé na universidade até o dia que eu terminei meu doutorado da USP, nunca, ninguém na minha vida falou, você pode trabalhar fora da universidade, você pode trabalhar fora da sala de aula, você pode criar o teu próprio negócio, ninguém me falou isso, né, dentro da minha formação como bióloga, e aí, isso eu fui aprendendo, fui criando o olhar, olhando aqui as coisas, até que eu falei, puxa, aqui tem um monte de problema que eu sei que eu consigo resolver, e foi quando eu terminei o DCR em 2018, eu, logo começou o movimento da Fundect, na época a presidente da Fundect era a professora Edna Escremin Dias, que é uma mulher incrível e que foi minha professora na graduação, me acompanhou em alguns processos e a professora Edna esteve aqui em Bonito para falar do programa Sem Telha, né, eu achei tão interessante essa, essa questão, aí, eu olhei o edital do programa Sem Telha e eu falei assim, o quê? Tem três vezes o valor de investimento do que o que eu recebi no meu DCR para eu desenvolver em três anos e esse programa Sem Telha é em um ano com três vezes o valor e a pessoa só precisa da graduação, falei, não é possível um negócio desse, que bateu uma outra revolta de falar assim, cara, por que que um cientista tem que receber muito menos recursos que um empreendedor, né, né, e aí aquilo também eu falei, eu vou tentar então, né, e assim a gente, eu juntei com mais três amigos, nós escrevemos três projetos para o programa Sem Telha e tivemos um projeto aprovado. E foi assim que nasceu a Ciclo Azul, Meio Ambiente e Sustentabilidade, a empresa que nasceu em abril de 2020, né, a gente abriu o CNPJ em abril de 2020 e aí parou tudo, pandemia, a gente não podia trabalhar, né, aqui, e a gente, e parou tudo, então, né, passamos um outro perrengue, um outro processo, a gente ia acabar de abrir uma empresa, acabar de receber um recurso e a gente não conseguia fazer nada por conta da pandemia. Acabou o primeiro ano da pandemia, as coisas pareciam que eu começava a voltar, eu engravidei, né, inesperadamente, uma pessoa que nunca queria ter filho. Gente do céu, foi um longo processo. Mas, enfim, hoje, agora, se eu tiver um pouquinho mais de tempo, gostaria de mostrar para vocês o que é a Ciclo Azul e mostrar imagens, porque falar sobre o meu trabalho sem uma imagem é muito difícil, né, porque as pessoas têm em mente que as cavernas é um mundo, é um mundo sombrio, um mundo inacessível, né, mas, na verdade, é um dos lugares mais incríveis do planeta Terra para mim, e eu tenho muito orgulho de poder ser uma voz, né, desse submundo silencioso e tão puro que a gente tem por aqui. E aí, posso compartilhar minha tela com vocês? Que aí eu vou apresentar como que a gente trabalha na Ciclo, né, contar um pouquinho mais da empresa e que estágio, como que a gente, em que nível que a gente está hoje, né, em que fase de amadurecimento a gente está hoje. E aí, depois, eu vou falar um pouco rapidamente sobre um dos projetos que é uma coisa incrível, não vou falar, não vou começar a chorar antes da hora, é muita coisa, né, gente? Ó, vou compartilhar aqui. E eu tenho tantos, nossa, gente, tenho tantas pessoas queridas, tantos professores que foram pessoas extremamente importantes para mim na UFMS. Nossa! É... Bom, então, a Ciclo Azul hoje é uma... Vocês estão vendo a tela aí? Sim. Então, deixa eu só arrumar aqui para eu conseguir ver vocês também. Enquanto eu apresento só um momento. Aqui. Bom, a Ciclo Azul hoje é uma startup, nós nascemos, né, nosso CNPJ, a pessoa jurídica nasceu em abril de 2020, e nós nascemos, então, com o primeiro projeto no programa Centelha chamado Clube da Compostagem, porque eu sou mergulhadora de cavernas, né, e ao mergulhar nas cavernas, em muitos locais onde ninguém chegou antes, né, eu com frequência acesso locais, cavernas, que nós mesmos descobrimos ao longo desses trabalhos de documentação. E aí eu comecei a me deparar com a realidade que a gente já tem uma consciência, né, sobre os oceanos, de que o plástico e muito resíduo vai parar nos oceanos num volume impressionante. As estimativas é de que até 2050 a gente tenha muito mais peso de plástico nos oceanos do que de biomassa de vida, né, de peixes. e ao mergulhar nas cavernas, eu comecei a realmente me deparar com a realidade de que o mesmo vale para os nossos aquíferos de água doce. Os resíduos, os plásticos, o resto que as pessoas jogam nas lavouras, nas plantações, nos passeios, nos rios, na época das enxurradas, esses resíduos vão parar nas cavernas também. E eu comecei a encontrar locais onde nenhum ser humano chegou antes, mas o nosso lixo já está chegando. Dezenas de metros de profundidade no aquífero subterrâneo. E aí foi por isso que eu decidi, junto com mais três colegas, escrever projetos sobre a gestão de resíduos da região de Bonito. Afinal de contas, aqui é a cidade do ecoturismo, é uma cidade querida pelo Estado, é o polo de ecoturismo do Sebrae, mas a gente tem problemas graves ainda na gestão de resíduos. Então, foi assim que surgiu o projeto do Clube da Compostagem, porque eu, particularmente, vindo da área de ciências biológicas e trabalhando com cavernas, comecei a entender que o ecossistema que eu sou especializada, que é o ecossistema subterrâneo, eu trabalho... Pode deixar, gente. Eu trabalho basicamente com o ecossistema de uma cadeia de decomposição de matéria orgânica e, basicamente, a compostagem é um processo de decomposição de matéria orgânica. Na caverna, não existem plantas para produzir energia e matéria orgânica. Então, todos os organismos que ali vivem nessas cavernas, animais raros, animais... Eu participo já há 12 anos do grupo de especialistas em cavernas no Brasil, que avalia a lista de fauna ameaçada de extinção para colocar essas nossas espécies na lista de fauna ameaçada de extinção. Então, essa fauna endêmica, única das nossas cavernas é uma fauna que vive a partir da decomposição da matéria orgânica. Então, assim, eu comecei a ver que eu poderia transpor o meu conhecimento que vinha lá da ciência básica para ajudar a melhorar processos de compostagem a partir da análise dos organismos que são aceleradores naturais dessa degradação da matéria orgânica nos ecossistemas naturais. Então, com esse projeto do Clube da Compostagem, a empresa nasce e a gente começa a implantar nosso primeiro produto e serviço aqui no município de Bonito. Hoje, então, a empresa trabalha, nós temos prestação de serviço na área da consultoria ambiental, então, temos cavernas na área de minerações, algumas empreendimentos minerários aqui nos entornos da Serra do Bodoquena, nós fazemos os estudos espeleológicos para cumprimento da lei de proteção das cavernas, essas mineradoras não podem avançar de qualquer jeito sobre áreas com alto potencial de ocorrência de cavernas, tem que ser feito todo um estudo espeleológico que é extremamente complexo e multidisciplinar, então, cada projeto de espeleologia envolve 12 profissionais diferentes, muitas vezes, consultores externos também do Estado, nós, desde abril de 2020, nós conseguimos também captar projetos de assessoria científica para produção de documentários científicos, porque muitas produtoras vêm para a região da Serra do Bodoquena e para o Pantanal para produzir vídeos documentários sobre natureza, então, muitas pessoas começaram a me procurar e procurar também a minha sócia, Juliana, que também é uma egressa da UFMS, né, a Juliana também fez graduação na UFMS, também fez o mestrado na UFMS e também fez o doutorado na USP e também veio para o Bonito. No caso dela, ela é especialista em serpentes e ela estudou o efeito das mudanças climáticas nas populações das sucuris, então, como ela era a minha caloura e eu estava com esse propósito, né, e ela também sentia essa mesma dificuldade de se enquadrar, né, no meio acadêmico estrito-senso, na educação, eu falei, Ju, vamos fazer uma loucura, né, vamos monetizar nosso conhecimento, vamos fazer uma coisa diferente. E aí, ela é minha sócia, minha parceira, desde então, né. Hoje, agora, nós estamos começando a fazer as primeiras análises, registros, vamos entrar com a do Borgânico agora no mercado, já resultado do nosso trabalho da compostagem, que está fechando agora o primeiro ano, né, de serviço aí validado aqui no município, né, nós nos credenciamos também como empresa Lixo Zero e temos agora um sistema onde a gente consegue implantar o gerenciamento de resíduos, gerando relatórios mensais para vários hotéis e empreendimentos do ecoturismo, para que eles consigam controlar a produção de resíduos, entender aonde que pode melhorar, né, essa gestão, para que esse resíduo não vá parar nas margens dos rios, no aterro, no lixão, o nosso objetivo é fazer com que o resíduo do ecoturismo seja destinado à economia circular ou à compostagem, né, a gente quer desviar esse material de uma destinação não correta. E também trouxemos pela primeira vez no Estado os biodigestores do Home BioGas, que é um equipamento que transforma o resíduo orgânico em gás de cozinha e biofertilizante líquido. Então, hoje nós estamos presentes aí em várias ODSs com esses projetos, né, logo vai ter na nossa plataforma, no nosso site, as métricas dessas ODSs também, tá, e aí aqui um pouquinho, né, então, das nossas atividades, na consultoria ambiental, nós fazemos o levantamento das cavernas, o mapeamento de cavernas, né, levantamento de fauna, entre outros estudos técnicos, que todo o processo de licenciamento exige tanto dos empreendimentos turísticos, quanto das mineradoras ou de qualquer tipo de empreendimento que avance sobre áreas de alto potencial espelhológico, né, para a conservação desses sítios. Hoje também tem um site chamado E-Caves Brasil, que é um dos projetos que a gente presta serviço como assessoria científica, o E-Caves Brasil é uma plataforma que reúne um banco de informações de cavernas turísticas brasileiras, é uma plataforma nacional, e dentro desse projeto eu sou responsável pelo canal no YouTube, então, entrem lá no YouTube, que tem vídeo toda semana sobre cavernas, o canal chama-se E-Caves Brasil, e lá tem vídeos sobre esse mundo subterrâneo voltado ao público leigo, às pessoas curiosas, né, aquele ecoturista, né, aquela pessoa que gosta de ter experiências em natureza, então é uma linguagem mais simples voltada ao público leigo para que a gente consiga fazer com que mais pessoas conheçam esse universo das cavernas e assim possa se pronunciar quando for necessário protegê-las, porque a legislação que protege as cavernas hoje é muito frágil, né, então, monitoramento de espécies endêmicas dessas cavernas. Aqui na sede da Ciclo Azul tem uma foto aqui das meninas, numa mesa aqui de laboratório, essas meninas elas são mestrandas da UFMS, inclusive essas duas aqui da Fatinha estão aqui hoje, né, então hoje a Ciclo Azul a gente tem uma parceria com a pós-graduação em ecologia e conservação, onde a gente dá um apoio logístico a, principalmente essas alunas, né, que precisam ir a campo e aí você nunca tem o recurso para hospedagem, para alimentação, para transporte, para transporte, sempre que possível dando esse apoio, né, para que a gente forme mais recursos humanos especializado, especializado para trabalhar nesses ambientes subterrâneos, onde hoje a gente tem uma demanda técnica aplicada, né, muito grande e para vocês terem uma ideia, durante muito tempo foi a única pessoa trabalhando nas cavernas aqui do Mato Grosso Sul, hoje essa rede de pessoas está aumentando, né, e aqui a gente tem uma fotinha também em cima da operação da compostagem com o triturador, né, o triturador adquirido aqui com o projeto da Fundect, né, e as nossas primeiras leiras de compostagem, hoje a Ciclo, então, tem uma equipe técnica já de nove, formada por nove pessoas entre a operação da compostagem, a consultoria ambiental, né, a gestão interna da empresa e o marketing, tá, então, no início do ano nós nos credenciamos como a empresa Lixo Zero, né, então, nós somos uma empresa credenciada pelo Instituto Lixo Zero Brasil a partir do nosso currículo e das nossas ações, então, hoje a gente pode usar essa marca para estar oferecendo o nosso serviço para implantar a gestão de resíduos sólidos em qualquer tipo de instituição, né, dentro de escritórios, hotéis, propriedades rurais, instituições públicas, enfim, nós temos toda essa, passamos por uma série de capacitações do Instituto Lixo Zero exatamente para a gente conseguir chegar ao nosso objetivo, que é manter, né, esse último mundo selvagem que nós temos aqui na região o mais intacto possível, e uma das coisas que a gente precisa fazer é impedir com que o nosso lixo chegue antes que nós nessas áreas. Então, aqui só um exemplo, né, do trabalho que nós fizemos, nós certificamos o primeiro hotel Lixo Zero do Mato Grosso do Sul, que é o Hotel Paraíso das Águas, então, esse trabalho envolveu um protótipo, né, desse nosso atendimento, então, nós fizemos treinamento com os funcionários, nós reorganizamos os espaços onde eles armazenam o resíduo, né, nós criamos uma metodologia de trabalho para eles, e isso tudo foi validado e auditado pelo Instituto Lixo Zero Brasil, né, então, nós pudemos provar para os empreendedores de Bonito que é possível, sim, você trabalhar com ecoturismo sendo o empreendimento Lixo Zero. Então, esse trabalho, o hotel, no início, né, a gente conseguiu mensurar que eles desviavam cerca de 30% apenas dos resíduos, né, do lixão e aterro, então, só 30% ia para a economia circular, né, ia para a reciclagem, e aí nós implantamos no hotel o clube da compostagem, implantamos o sistema de gerenciamento de resíduos, capacitamos os funcionários, e hoje, esse hotel desvia 85% de todos os resíduos produzidos do lixão e aterro, 85% de tudo que eles produzem vai ou para a compostagem ou para a reciclagem, o que é um quantitativo considerado ótimo, inclusive, para o Instituto Lixo Zero. É, então, vou passar aqui rapidinho, nós fizemos também a experiência de atender um evento, né, com a gestão de resíduos sólidos e a promoção da educação ambiental, então, um evento de corrida com mais de 1.500 atletas, né, então, num evento de corrida, o atleta pega o copinho da água, de plástico, sai correndo, bebe, bebe, joga para trás, sai correndo, né, então, a gente montou uma equipe para fazer com que esse evento não deixasse nem um copo, nada, nada para trás, então, nós conseguimos desviar aí esse caminhão de recicláveis, né, de um evento, um único evento, bonito, recebe evento todos os meses, esse foi um único evento com 1.500 atletas, então, imagina o impacto ambiental que esses eventos, né, trazem para o município, uma sobrecarga para todo o sistema de gerenciamento de resíduos do município. Tá, e a, é, bom, hoje, então, o Clube da Compostagem, ele, é, o Clube da Compostagem, então, ele atende o plano empresarial e o plano residencial, né, todos, a gente entrega os vasilhames higienizados, esses vasilhames, eles, chegam ao cliente com um QR Code e um número de patrimônio, então, cada vez que o nosso colaborador entrega esses vasilhames e recolhe os vasilhames cheios de resíduo orgânico, é, a gente usa um aplicativo, né, e o cliente recebe automaticamente o registro desse atendimento. E, enfim, hoje nós já atendemos os maiores hotéis, os Agaia Eco Resort, que é o único resort do Mato Grosso do Sul, ano que vem eles vão ser certificados como lixo zero, é uma empresa com mais de 150 funcionários, né, nós atendemos o Hotel Marroa, enfim, inclusive esse leque aqui de clientes já cresceu bastante, hoje já são 22 empresas atendidas pela Ciclo Azul aqui na região, né, e o nosso sonho aqui para os próximos um a dois anos é a gente abrir a nossa sede em Campo Grande. que eu vou passar. Aqui mostrar para vocês o biodestor, né, o equipamento que transforma o resíduo orgânico em gás de cozinha, né, ele basicamente é um equipamento que a gente consegue dar uma solução no local, então a gente tem recomendado esse equipamento bastante para atrativos turísticos, para locais de difícil acesso, fazendas do Pantanal, quanto que custa levar um botijão de gás até esse local, né, quanto que custa em termos de saúde para as mulheres que ficam lá cozinhando com fogão a lenha, então o equipamento Home Biogás ele é um equipamento de autossuficiência energética, né, para a produção de biogás e biofertilizante líquido, então inclusive a gente tem um fogão aqui na nossa sede que é abastecido, funciona a partir do lixo orgânico e produz o biogás para fazer o cafezinho aqui da equipe. E nesse equipamento a gente também consegue acoplar um biotoilete que é uma privada, como se fosse uma privada náutica e aí os dejetos humanos também podem ser destinados para a produção de biogás para a cozinha, não tem odor, viu gente, o gás que sai, né, residual e o biofertilizante líquido que você pode usar para jogar na grama, na jardinagem, árvores frutíferas, enfim. aqui vocês encontram bastante informação no nosso site cicloazul.com.br nós estamos no Instagram também, arroba cicloazul bonito, tá? Como é que está o nosso tempo, meninas? Estou vendo que já estou perdendo audiência aqui. Está dentro, está dentro, Lívia. E aí, eu só quero compartilhar então aqui com vocês, estão vendo a tela aqui ainda? Espera aí, deixa eu ver aqui. Sim. Estão vendo a, é o da gruta que vocês estão vendo, certo? Não, não, é a última tela já com os contatos. Ah, tá, então tem que mudar aqui na transmissão. E aí, por último, quero só contar para vocês essa história que é uma uma coisa muito, muito bacana, porque é um sonho que eu tive de fazer isso ainda quando eu era graduanda da UFMS, né? Eu estive na Gruta do Lago Azul a passeio, né? Inclusive em saída técnica, assim, na graduação, e a hora que eu olhei aquele Lago Azul cristalino, eu falei, não é possível que esse lugar existe, né? Eu fiquei muito encantada. E aí me falaram que apenas pesquisadores, né, especialistas poderiam acessar esse lago. Aí eu fiquei com isso na minha cabeça durante muitos anos. Até que durante o DCR, aí na UFMS, pela primeira vez, eu decidi que eu ia apresentar um projeto de pesquisa para a Gruta do Lago Azul, que é um lugar extremamente relevante, e que nunca um pesquisador local havia trabalhado nesse local, apenas o pessoal de outras universidades, né? Para vocês terem uma ideia, o Lago, há mais de 25 anos, ele é uma área de uso muito restrito, então você tem que ter uma justificativa de pesquisa, né? A autorização de quatro instituições diferentes, que é o Sesbio, IFAM, Imaçu e a Prefeitura, são quatro instâncias diferentes para ter autorização ambiental para pesquisa dentro do lago, né? E esse é o ambiente que vocês estão vendo aí na tela, né? É uma água extremamente cristalina, o lago chega a 90 metros de profundidade, e existem, é o único local que eu conheço no Brasil, onde você tem toda uma comunidade biológica de animais especializados à vida estritamente na água subterrânea. Então, são apenas camarões albinos e pequenos animais albinos sem olhos, altamente especializados, vivem nesse lado, não tem nenhuma outra espécie que habita a superfície que chega nesse local. Então, ela é um verdadeiro laboratório para estudos evolutivos, né? Como que a vida evolui na escuridão? Isso é uma pergunta muito importante para as ciências biológicas. E quando eu fiz o meu primeiro projeto de pesquisa na Lago Azul, que era estudar o quantitativo dessas populações, desses pequenos animais que habitam lá, eu comecei a mergulhar lá e eu me deparei com um sítio paleontológico. Eu já tinha tido uma experiência com paleontologia em outras cavernas, publiquei alguns artigos sobre paleontologia, incentivei um calor, o meu, que era o Alessandro, que hoje em dia é paleontólogo, ele é egresso da UFMS, é professor na Universidade Estadual de Minas Gerais, e aí um dia eu cheguei para o Alessandro e falei, Alessandro, nós que somos aqui do Estado precisamos fazer uma pesquisa sobre a paleontologia da Lago Azul, porque se a gente não fizer isso, um dia esses fósseis serão todos levados embora e não vai mais voltar. então nós criamos um projeto chamado Resgate Paleontológico Virtual e pela primeira vez foi realizado todo um projeto de paleontologia subaquática aqui no Estado. Nós quadriculamos toda a área, eu falo nós porque eu e uma equipe de mais três mergulhadores técnicos que moram aqui em Bonito, que trabalham comigo há mais de dez anos, são pessoas que eu consigo conversar com eles sem falar nada embaixo da água, é uma coisa muito doida a sintonia que a gente tem que ter para trabalhar no ambiente de caverna subaquática. Então nós mapeamos toda a área onde tem esses fósseis, marcamos quadrícula, tem toda a metodologia científica, esse ser aqui que parece um astronauta, tirando as medidas, aqui sou eu, trabalhando no ambiente subaquático, foi por isso que eu me mudei aqui em Bonito para poder estar mais perto das cavernas e treinar, porque para trabalhar em cavernas, além do conhecimento técnico, científico, a gente precisa ter um bom condicionamento físico e uma boa condição psicomental, porque você não pode entrar em desespero, você não pode ter nenhum tipo de perda de controle em alguma situação complicada embaixo da água, porque a gente está num mergulho sob teto, situação onde não tem muita opção de resgate, uma atividade bastante complexa. E aqui vocês podem ver, uns fragmentos, alguns ossos, de animais do quaternário, são preguiças gigantes, várias peças, nós identificamos 17 espécies diferentes, aqui um fragmento de mandíbula, e aqui uma grande descoberta agora, que está sendo preparada aqui para a publicação, é um dente de um urso, então pela primeira vez a gente prova que ursos pré-históricos habitaram a paisagem suma-tugrossense há alguns milhares de anos atrás. A gente desenvolveu então uma plataforma subaquática, tá, e aí aqui estou eu transportando um fóssil para a nossa plataforma subaquática, aqui mais ou menos para vocês terem uma ideia da área do sítio, né, e aqui o material na plataforma onde a gente coletou imagens para a reconstrução de modelos 3D. Aqui, a minha carinha aqui depois de umas três horas de trabalho subaquático lá na Gruta do Lago Azul, deixa eu sair aqui, e esse projeto da Gruta do Lago Azul, ele só foi possível, saiu da minha tela, né, gente, esse projeto da Gruta do Lago Azul, ele só foi possível porque eu consegui firmar uma parceria com uma produtora, que é o Canal Azul, e em 2017 nós começamos a trabalhar sobre esse projeto, antes da Ciclo Azul nascer, né, o projeto foi aprovado em 2018, e em junho apenas de 2021, a Agência Nacional de Cinema liberou o recurso para o projeto, eu estava grávida por três meses, eu estava antes esperando por essa oportunidade, e saiu o projeto, para a gente gravar, documentar, todo o trabalho que é o resgate paleontológico virtual, que é a reconstrução de modelos 3D dos fósseis presentes na Gruta do Lago Azul, materializando eles para fora da caverna, sem removê-los da caverna, o sítio está lá, preservado, os fósseis que foram fotografados estão nos mesmos quadrantes, na mesma posição, e aqui, esse é um dos projetos que a Ciclo Azul tem hoje acelerados no Living Lab, que é o ambiente de inovação e prototipagem do SEBRAE, e isso aqui é um projeto extremamente inovador, então, hoje, eu estou conseguindo materializar fósseis que ninguém nunca viu antes, e preservar o sítio para que futuras gerações de paleontólogos continuem estudando esse patrimônio. Esse trabalho foi todo documentado e no primeiro semestre do ano que vem vai sair um filme longa-metragem, e eu tenho muito orgulho de falar que a primeira cena do filme começa com a placa da coleção científica da UFMS, com o nome do professor Otávio Froelich, que foi um grande mestre que eu tive na UFMS, eu voltei da USP com o desejo de trabalhar com o professor Otávio, mas assim que eu cheguei no Mato Grosso Sul, ele me ajudou a viabilizar o DCR, me ajudou a viabilizar um laboratório para a gente estudar animais de cavernas, e quando eu cheguei o professor Otávio já estava com câncer, e assim que eu me mudei eu nem consegui ver ele, 15 dias depois ele faleceu, era para ele ser o meu supervisor do DCR, né, então eu acho que para mim o lançamento desse filme é a melhor homenagem que eu pude fazer para o professor Otávio, né, enfim, essa é a história. Desculpa, gente. Fantástico, Lívia, e final surpreendente, emocionante, muito linda a sua história, e de uma riqueza imensa, né, tudo que você trouxe aqui para nós, enfim, até contuei algumas coisas aqui, mas eu vou deixar aqui para o público perguntar em primeira mão. Flávia levantou a mão, teve mais alguém que levantou a mão? É, eu, primeiro de tudo, assim, eu quero agradecer a Lívia, né, pela sua disponibilidade dela estar aqui conosco hoje. Eu já imaginava que a história dela fosse linda, porque eu conheço a mãe dela há muitos anos, sou amiga da mãe dela, e a mãe dela também, esse jeito de ser da Lívia, ele vem também da mãe, porque a mãe é inquieta, né? Então, assim, quando a Lívia traz todo esse contexto da história dela e a gente liga isso ao projeto que nós estamos trabalhando, que é não só a jornada essencial, mas focado no empreendedorismo, mas também a próxima jornada que atravessia, a gente tem aí um exemplo, não só o da Lívia, mas também da professora, do empreendedorismo feminino, da inquietude, do não se conformar com, que a gente pode olhar grandes possibilidades, né? Nós temos aqui várias acadêmicas, não só da graduação, mas de outras, outras formações dentro da universidade, e eu achei muito bacana, porque, assim, tanto a história da professora, quanto a história da Lívia, e todos, a jornada que a Lívia teve dentro do empreendedorismo, que ela se propôs a fazer, a ser diferente, e inovador, vem ao encontro, né? Do propósito da mesa redonda, que é ratificar a importância que nós temos como mulheres de tomar determinadas decisões, e aí a gente seguir em frente o nosso caminho. São grandes desafios, mas são grandes oportunidades também. Então, acredito que tanto a conjunção, tanto não, a conjunção das duas histórias, das duas apresentações, elas, de fato, alcançam o objetivo, que é trazer momentos de reflexão que vão ajudá-las na próxima etapa, para que lado eu vou, o que eu posso fazer, o que eu dou conta de fazer, eu acho que, assim, eu vou falar, se fosse para eu contar a minha história também, ia ser muita coisa, viu, Lívia? Mas, assim, hoje, eu trabalhando com empreendedores femininos, já estou no Sebrae há muitos anos, eu vejo, assim, que a gente se desafia todos os dias, não existe nenhum dia que nós não possamos inovar o que pensamos ou como fazemos. Então, tanto a professora quanto a Lívia, e, assim, a Lívia foi uma escolha que eu fiz por toda essa jornada dela, principalmente dentro da inovação. Eu amo a inovação, não gosto de fazer a mesma coisa todo dia, Lívia, você não está sozinha nessa, e acho que isso nos possibilita a gente se renovar e se inovar todos os dias. Não existe tempo, existe vontade. É isso que eu deixo aqui como uma contribuição e também como o meu olhar de quem já passou por uma jornada e está iniciando outra, tá? Que agora eu estou iniciando a minha carreira solo, não mais dentro do Sebrae, mas fora do Sebrae. E não tem tempo para isso, tá, gente? Não tem tempo para isso. Qualquer escolha que a gente fizer, como diz a professora, se nós formos felizes, está tudo bem, está tudo trabalhando. É isso. Por enquanto, obrigada. Lívia, um abraço, professora, um abraço e deixo aí para vocês. Alguém levantou a mão? Mais, gente? Alguma pergunta para as nossas convidadas? Eu queria colocar aqui, Lívia, alguns pontos que você colocou, que eu achei interessante, quando você traz, resgata, essa questão que na graduação nunca ninguém falou que você poderia empreender, né? Eu acho importante a gente trazer isso para as nossas mentoradas que estão aqui nos assistindo, porque a ideia é isso mesmo, né? a gente mostrar vários caminhos, várias possibilidades que a gente tem, né? Já na graduação, né? Não passar por tudo isso, né? Às vezes ficar dando um murro em ponta de faca, aí esperando outras possibilidades, sabendo que a gente já pode, desde a graduação, pensar em várias outras possibilidades e o empreendedorismo, ele nos dá, né? Essa possibilidade até de carreira solo, como a Flávia bem colocou aqui, né? É desafiador, mas também, ao mesmo tempo, né? É muito prazeroso. E outra coisa também é quando você traz a questão de monetizar o conhecimento, né? Achei interessante essa sua fala, o programa Sem Telha, você poderia falar um pouco mais sobre o programa Sem Telha, como que é esse edital, quando que ele sai? Agora, se não me engano, está em andamento a segunda turma do programa Sem Telha, né? Segunda leva de empresas. O programa Sem Telha, ele é um programa de âmbito nacional, tem vários estados do Brasil, geralmente, o estado, a Fundação de Ciência e Tecnologia do Estado, né? aporta 50% do recurso e a FINEP aporta mais 50%, né? Então, 50% é estadual e 50% é federal. O programa Sem Telha, o edital, é simples, né? É simples e é complexo, mas pra gente, pelo menos, propor uma ideia foi muito simples, foi basicamente três parágrafos. A gente precisou escrever três, parar, pensar bem, escrevemos três parágrafos. Nessa primeira rodada dessa pré-seleção das ideias de empresas, né? Nós concorremos com 500, acho que foram 530 projetos. Então, a gente já passou pelo primeiro filtro, aí foram selecionados 200. Aí eu já falei, olha, que legal, né? Não esperava, assim, porque antes do Sem Telha eu nunca tinha pensado em pedir nada pra empresa nenhuma, né? Não tinha essa opção na minha cabeça, na minha visão. Aí depois nós fomos passando nas próximas etapas e aí, nas etapas seguintes, você já tem que detalhar melhor tua metodologia, né? Teu planejamento financeiro, o que você vai fazer com esse recurso, né? Qual vai ser a sua estratégia de gestão do negócio? Então, aí vai afunilando. afunilando. Então, nós, eu sei que no final do processo todo a Ciclo Azul passou muito bem colocada entre os três primeiros projetos do programa, né? E a gente ficou muito feliz. E agora estamos nos preparando pra concorrer ao Tecnova. E estamos também trabalhando agora pra mandar um projeto para o edital de fluxos contínuo de inovação da FINEP. Então, estamos trabalhando forte agora com o propósito de captar aí um recurso significativo pra empresa, pra gente poder ampliar as nossas atividades e construir uma infraestrutura. Porque agora, agora mesmo vai fazer um ano de fato que eu abandonei, parei, né? Várias outras atividades que eu tinha pra ficar só atendendo e só na questão da gestão da empresa mesmo, né? Então, foi uma transição porque antes você não tinha fluxo de caixa, né? Pra manter funcionário, pagar tudo, né? Então, foi bem complicado. No programa Senteira você recebe um aporte que você pode gastar com serviço de terceiros, com compra de material, enfim, várias coisas, mas você não pode pagar salários, você não pode pagar equipe, né? Então, é um desafio muito grande você conseguir fazer rodar um projeto desse que não paga o teu salário. então, você tem que trabalhar, né? Fazer outra coisa pra se manter até que o projeto comece a rodar. Isso foi um desafio muito grande até porque a gente tava na pandemia. Então, agora eu posso falar pra vocês que até porque eu passei esse primeiro momento da maternidade, então, agora tem um ano que eu estou exclusivamente dentro da empresa e no primeiro mês que eu falei vou parar tudo, não faço mais nada externo, vai ser só através da CIC. Quem quiser me contratar, tá aqui minha nota fiscal, é esse o CNPJ, porque tomei essa decisão. E aí, quando eu tomei essa decisão, eu tinha somente eu, né, e mais um sócio trabalhando meio período. E aí, a minha outra sócia, a Juliana, trabalhava também uma carga horária reduzida, né, porque ela ainda tinha uma outra emprego. Então, isso há um ano atrás. E olhar um ano atrás e ver que hoje nós já somos três sócios com dedicação exclusiva na empresa, né, e mais seis colaboradores em um ano, nossa, pra mim, assim, eu já olho pra trás e falo, caracas, né, como foi rápido. E também essa questão de colocar as metas, né, as metas empreendedoras, a meta de faturamento. Eu lembro que no ano passado eu pensei, ah, vou colocar uma meta X pro faturamento de 2023. eu tava no Living Lab. Aí eu fiz uma reunião com cliente, fiz com outro, outro, eu estava num momento no Living Lab trabalhando nesse projeto dos fósseis e fazendo reuniões pra atender outros clientes. E aí eu me lembro que eu desliguei o computador um dia e eu falei, nossa, é dezembro de 2022 e eu acho que eu já bati 60% da minha meta que eu estabeleci pra 2023, sabe, assim, pelo plum na minha cabeça. assim, aí eu acho que essas conquistas, né, vai, foi me fazendo mudar algumas coisas. Primeiro que eu falo, perder medo de cobrar pelo meu trabalho, né, porque, fora a referência que eu tinha, a referência que eu tinha eram os salários das bolsas, né, eram as referências do pesquisador. Na hora que eu fui pro mercado, eu tive que entender qual que era o meu valor, né, entender quanto custava aquela carga horária, entender quanto custava a hora de um colaborador calcular tudo isso. Então, isso tem sido uma jornada de erros e acertos, mas, graças ao programa Centelha, onde a gente também recebe esse suporte de mentorias, né, de orientações, foi através do programa Centelha, que a Ciclo, por estar bem posicionada, por ter um projeto bacana, nós fomos convidados a ser acelerados através do Living Lab. Geralmente, as empresas se inscrevem no Living Lab, passa por uma coradoria, passa por uma seleção, depois disso, que eles avaliam se é realmente inovador para ir lá para o Living Lab. A gente foi convidada a entrar. E aí, né, eu, no início da empresa, nesse, na maior parte do programa Centelha, como eu estava grávida, né, em pandemia, não podia sair, eu me debrucei no computador e fui estudar como se eu estivesse fazendo uma faculdade, eu me disciplinei, eu falei, não, vou estudar esse negócio que eu preciso fazer essa empresa dar certo. era a única coisa que eu pensava, né. Então, hoje eu fico muito feliz porque cada mês que a gente fecha, cada mês que a gente passa, assim, eu vejo que a gente está conquistando uma segurança nesse empreender, né, e eu estou conseguindo agora ver que eu estou conseguindo gerar essa segurança também dentro da equipe, né. Então, isso está sendo muito bacana, né. treinar uma pessoa e falar assim, ó, agora você já pode, vai lá, atende o nosso cliente, vai, sabe, isso é muito, muito legal. Acho que eu respondi um monte de coisa, mas tudo bem. Que ótimo, Lívia. A gente já está caminhando para uma hora e meia de live, mas, para finalizar, eu queria estar perguntando para a Dulce e para a Lívia, eu acho que foi uma questão agora mais de ordem, né, da nossa vida de mulher pessoal que apareceu bastante aqui hoje, que é essa questão de conciliar o cuidado com os filhos, né, a Dulce trouxe quatro filhos, eu tinha lembrado das gêmeas, mas eu esqueci, ela tem quatro filhos, né, e Lívia, você está aí, né, com um bebê pequeno, já falou um pouco dos desafios, quando você estava para realizar o sonho e estava grávida, né, e aí passou por todo esse momento, né, a gente acaba passando por algumas dificuldades, né, durante a gestação e eu me lembro também que eu engravidei no momento que eu ia fazer meu doutorado, aquilo para mim foi um balde de água fria, eu tinha esperança de fazer na Unicamp e aquilo para mim acabou, né, sabe aquela história de o sonho acabou, agora você não vai mais para Campinas, volta para a sua realidade, então assim, várias coisas a gente abdica da nossa vida com a maternidade, então é que eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, qual que foi o impacto da maternidade na carreira de vocês e, mas assim, também positivo, né, e negativo, mas de que forma que vocês poderiam colocar as redes de apoio, né, eu vi que a Dulce colocou que ela teve uma rede de apoio muito boa que foi o marido, né, e isso faz muita diferença, né, eu perdi o meu marido, né, por não ser uma rede de apoio, eu acabei me divorciando após o meu doutorado e isso é muito ruim quando a gente não tem uma rede de apoio nesse sentido, né, e aí a gente tem que procurar outras redes de apoio, né, então nesse momento, né, que a gente está aqui, que outras redes de apoio que a gente poderia pensar, né, sólidas, que a gente poderia estar aqui conversando com as mulheres que estão aqui, que muitas são mães também? Eu acho que eu vou deixar a Dulce responder primeiro que ela é uma mãe muito mais experiente do que eu. Eu, Luciana, eu gostaria de colocar assim, a gente tem que saber respeitar os imprevistos, não necessariamente respondendo a sua pergunta, mas concluindo isso que a gente está conversando, respeitar os imprevistos e criar oportunidades. Eu acho que a história da Lívia é muito isso, né, de saber aproveitar as oportunidades e na vida da gente acontece um monte de coisa que não é exatamente como a gente programou, sabe, é o caso de um filho, é o caso de um projeto que não deu certo ou que deu certo numa hora que não era para dar, sabe, mas eu acho que a gente tem que ter isso. Uma outra coisa, ter comprometimento, ter paixão, mas paixão mesmo por aquilo que a gente está fazendo. A gente tem que saber desistir de alguns projetos, assumir outros compromissos para que a vida da gente seja uma vida de resultados felizes. eu fui diretora de recursos humanos há muito tempo, sete anos aqui na universidade, aprendi muito a lidar com pessoas, a conversar com pessoas, a entender pessoas, e eu tive uma oportunidade de ir para Brasília, num momento assim que estava tudo muito difícil, sabe, mas eu agarrei, eu ia cinco horas da manhã na segunda-feira e eu voltava, sexta-feira, chegava aqui dez e meia, umas horas da noite, aí depois eu fui reorganizando a minha rotina, mas era assim, era um projeto muito bacana, era um projeto muito importante, eu sou da área de educação, e trabalhar com as universidades federais, então isso para mim foi uma coisa assim, muito rica, uma oportunidade que não dava para perder, mas claro, eu tinha uma rede de apoio, eu tenho família, minha família toda mora no interior, uma irmã veio morar comigo para me ajudar um pouco quando as crianças eram pequenas, e assim, a gente tem que criar essas condições, essas situações, mas sempre Deus teve, não querendo, mas sempre eu tive alguém, um anjo da guarda, que me ajudou, sabe, então, minha irmã, que hoje nem mora mais comigo, e depois veio uma outra irmã morar comigo aqui um tempo, o meu marido, que me apoiou muito, agora, não é fácil, não é que, não é fácil, é assim, quando você vê, o teu filho não está grande, Lívia, te encher de orgulho, de prazer, não me arrependo de maneira nenhuma, eu tenho umas fotos de quando eu era, tinha as crianças, que eu apareço uma pessoa assim, toda cansada, toda, com umas olheiras profundas, porque eu ia dormir muito tarde, acordava muito cedo, e tinha que cuidar de criança e do trabalho, então, mas eu não me arrependo de jeito nenhum, é só alegria, os filhos, só alegria, mas eu acho assim, tudo aquilo que a gente tem amor, paixão daquilo que a gente está fazendo, eu vejo que Lívia está falando aqui, encantada, as cavernas e a vida dela, a minha é a área de planejamento, do orçamento, a gente faz um trabalho belíssimo aqui na universidade, sobre a nossa liderança, um dia que vocês quiserem ouvir falar o que a gente está fazendo aqui, em termos de planejamento, das políticas, situações muito belas mesmo aqui, eu com a equipe aqui também, mas eu acho que assim, essa coisa da família, é que dá essa sustentação, sabe? E, sei lá, acho que tem um dia que a gente tem sempre um homem da guarda nos protegendo, mas o cuidado e o carinho que a gente tem que ter, atenta com a família. Só para ilustrar aqui, eu tenho um filho, já está com 40 anos, e na adolescência, ele muito fechado, muito fechado, muito fechado, eu trabalhando o dia inteiro, e sempre chegando em casa, e olhando, e ele começou a se fechar muito, fechar muito, quando ele tinha lá pelos 17 anos dele. E o meu medo era de ser os filhos usuários de droga, com todo respeito, mas era o meu maior medo. E aí eu entrava no quarto dele, eu conversava com ele, eu cheguei a, assim, desculpa, não é vasculhar, mas olhar o quarto, para ver se ele não estava, mas, na verdade, ele estava passando um momento difícil. Ele fez um vestibular, passou para a engenharia elétrica, e ele não queria ser, ele descobriu que a engenharia elétrica não era a vida dele, era psicologia, todo mundo falava que era loucura sair de uma engenharia elétrica, fazer uma psicologia, e aí ele se deixou, entrou numa crise. Mas eu achei, não, ele está na universidade, de repente, más companhias, e isso e aquilo. Mas o que eu queria resumir para vocês é o seguinte, a gente consegue conciliar, a gente consegue conciliar, porque a gente ama o que faz, a gente, eu acho que isso vale para todos vocês, a gente ama a família, ama os filhos, e aí a gente consegue conciliar. Du, pelo seu relato, eu acho que, assim, essa questão de acreditar em Deus, anjo da guarda, eu confio plenamente nisso que você coloca, acho que Deus coloca as pessoas certas na nossa vida quando a gente precisa, e esse pensamento positivo é muito bom para a gente continuar, eu falo que existe o mundo do 1% e o mundo dos 99%. Se a gente ficar vivendo num mundo do 1%, onde tudo dá errado, como é que a gente vai chegar num mundo dos 99%, que é onde tudo dá certo? Então, a gente tem que sempre pensar em estar nos 99%, que é quando tudo dá certo, e não ter aquele pensamento negativo, que as coisas vão dar errado. E a gente tem várias experiências que sim, o anjo da guarda, ele existe. E aqui, nesse trabalho em rede, um dos objetivos é isso mesmo, da mentoria em rede, é poder mostrar vários caminhos que a gente pode estar traçando aqui entre mulheres, até para nos auxiliar. e o programa Sou Mulher, ele tem essa característica, a gente iniciou em 2021 aqui na universidade, e a gente, com essas ideias, a gente vai criando ideias, vocês podem trazer mais ideias para nós aqui na universidade, para a gente ir inovando, mas aos poucos, a gente vai tentando melhorar também a rede de apoio das mães aqui, então, um projeto que a gente teve foi o da Brinquedoteca, só dois dias na semana, mas são dois dias que a mãe pode levar o filho lá, ficar uma tarde toda, ou uma manhã toda, duas manhãs todas, isso já auxilia no momento, que a mãe não tem com quem deixar o filho, então, já chega a ser, de certa forma, um apoio para a mãe, é que muitas vezes a gente não tem mesmo o familiar, mas nós temos os amigos, é importante a gente ver que a gente tem amigo, nem todo mundo vai ter a família aqui, e o amigo é importante, a Dulce falou da Laura, a Laura, linda a Laura, é minha aluna, mas mais que aluna, é uma amiga, uma amiga que quando eu fiquei doente, ela foi minha enfermeira, na minha casa, então, cuidou de mim na minha cama, quem que ia fazer isso por mim? Então, assim, são os anjos da guarda, né, Dulce? Você entende? Luciana, não basta acreditar no anjo da guarda, e não basta ter pensamento positivo, tem que ter ação também, né? Tem, tem que ter ação, então, tudo que a gente faz de bom, volta para o outro, né, então, é isso que eu falo sempre, né, e estimulo os alunos a estarem participando aqui também, Laura aqui, porque existe um futuro brilhante aí, né, pela frente dessas mulheres fortes que estão aqui hoje, né, e filho, ele vai, vai estar presente na nossa vida, vai trazer muitas alegrias, não é fácil, mas nós vamos superar e vamos sair muito mais fortes, e ainda vamos ter eles, né, como os nossos principais companheiros aliados e nos admirando, né, hoje eu estou com os meus adolescentes aí, e só me traz alegria, só tenho orgulho dos meus filhos, e é isso, gente, fico muito feliz de ter a participação de vocês aqui hoje, acho que teria muito mais coisa para a gente conversar, mas o tempo já já está grande, agradeço, Lívia e Tucci pela participação, Bruna, Bruna, quer falar algo, Bruna? Oi, gente, não, só ia pedir para abrir as câmeras para a gente tirar uma fotinha. Ah, isso, isso, vamos todo mundo tirar uma fotinha bem bonita. O meu está pouquinha pessoa ainda com câmera aberta, se vocês estão... Lidiane, Carolina, quem mais? Lúcia, a Lidiane está sem câmera. Acho que somos nós, então. eu vou bater. Lúcia também está sem câmera. Tá, só um pouquinho. Peraí, só, deixa eu só arrumar aqui. Então, vamos lá, sorriam mulheres, um, dois, três e X. Foi, obrigada. Obrigada. Laura levantou a mão. Então, não sei, nosso tempo já está extenso, né, eu queria só deixar uma mensagem final, né, assim, depois de que ouvi tantos relatos, né, e a do Anciana falar do nosso vínculo de amizade, me enfatizar a importância de projetos como esse, de empoderamento feminino. Eu sou enfermeira há 19 anos, por 13 anos, eu me dediquei à vida apenas de casada, de lar, né, eu abatiquei da minha profissão e dos meus sonhos para investir no sonho de um terceiro, né, E aí, quando isso me incomodou, que eu busquei a academia e a UFMS sempre foi como uma mãe, né, que o coração estava sempre aberto e esperando o seu retorno do seu filho, eu sempre tive resistência em casa de voltar ao mercado de trabalho. Então, eu falei que eu voltaria como uma voluntária, né, uma docente voluntária. E aí, com a docência voluntária, eu iniciei o meu mestrado. Como todo homem fraco, com o meu início na vida de pesquisa, eu ganhei um divórcio, né, porque perdi ou perderam aquele domínio, né, e aí, quando a doutora Dulce falou de abrir mão de sonhos, eu estava grávida de três meses, né, e naquele momento eu falei assim, bom, embora ela fale que eu sou nova e eu estou caminhando para os 41 anos, né, eu falei assim, então eu vou abraçar dois sonhos quando eu decidi o divórcio, que era a maternidade tardia, que eu estava com 35 anos, e a realização profissional, que eu abdiquei por 13 anos, né, eu sempre fui vista como uma menina, uma mulher inteligente e que era suporte de um outro profissional, e eu não queria mais isso, né, e foi muito difícil, né, mas a minha rede de apoio, minha família, os meus colegas e a universidade me abraçou, né, então, se em 13 anos eu fiquei parada, em 5 anos, que é 5 anos de divórcio, eu tenho, é um mestrado, 5 especializações, e estou caminhando para um doutoramento, né, o final do doutorado, e eu falo que a pesquisa, o estudo e o empoderamento feminino, ele abre portas, mas principalmente ele abre portas da alma, porque uma vez que você sabe do seu potencial, e você tem uma rede de apoio, você voa, e aí eu agradeço a Luciana por esse convite, e fico muito lisonjada de poder ouvir a história de cada um de vocês. Obrigada, Laura, você emociona, gente. A Lúcia deixou aqui uma perguntinha, qual é a mensagem que vocês, Liva e Dulce, deixam para as mulheres não terem medo de investirem no empreendedorismo? Eu posso falar? Vai com medo mesmo, né? Aí é pro jeito. Como eu falo assim, o pessoal pergunta, Liva, você tem medo de mergulhar em caverna? Eu falei, claro que eu tenho. Por isso que eu treino, 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 me cuido, treino, tomo suco verde, porque eu penso em todos os detalhes, tudo que eu posso fazer para estar bem, para estar pronta para a próxima expedição. Eu acho que o meu maior medo é ter oportunidade para a expedição e não poder ir, porque eu simplesmente não me cuidei. Mas se for um outro problema, tudo bem, mas assim, não vou porque eu não cuidei do meu joelho, não cuidei da minha alimentação, fiquei doente por algum desleixo, eu acho que isso, então, empreendedor dá medo? Dá medo, eu sinto um frio na barriga todo dia quando eu vou falar com o cliente, todo mês que eu vou pagar o salário dos funcionários, todo dia tem uma adrenalina. Mas, eu acho que tem que ter um pouco desse perfil de, um pouco desse espírito aventureiro, né? Falar, vou explorar mais aquele limite ali, vamos ver onde é que vai dar, eu acho que o medo sempre vai estar presente, não tem muito jeito, mas aí, como que faz para blindar? É se preparar, aproveitar todas as oportunidades, que foi o que eu fiz. Gente, tudo que eu podia fazer de graça pela internet, imagina, grávida, isolada socialmente, eu não podia ver minha família, foi uma resistência, eu fui a primeira grávida aqui no município de Bonito a tomar vacina, porque eu era a doida da vacina lá no curso de saúde, né? E aí, todas as vezes, eu fui a primeira da fila, porque eu ficava lá, as enfermeiras já me conhecem, as enfermeiras falavam lá, bem alívio, doida da vacina, porque eu queria sair, eu queria fazer a empresa rodar e eu não podia ter contato com as pessoas, né? Então, eu fui tentando aproveitar todas as oportunidades que apareciam para mim, para eu conseguir me capacitar, porque eu tinha doutorado em zoologia, sabia tudo sobre os processos evolutivos do animal cavernícola, mas não sabia nada, eu não sabia nem que tipo de imposto, a gente falou, nada, 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 eu nunca tinha emitido uma nota fiscal, eu sabia de nada. E aí, eu, eu, teve um, um mentor, que inclusive ele é mentor do Empretec também, o Clodoaldo Araújo, que ele começou a dar mentorias na internet, eu recebi um link aleatório para pequenos empreendedores, eu fiz a mesma mentoria dele 11 vezes, hoje ele é meu amigo, quer investir na ciclo azul, eu que não deixo, eu falo, não, você não vai ser meu patrão tão cedo não, por enquanto não. Então, eu fiz amigos pela internet e com eles, eu aprendi muito vendo outros empreendedores, outros que estavam com dificuldades, ouvindo outros, eu estava começando, eu nem tinha aberto o CNPJ até ainda, mas eu participava de muitos encontros, muitas coisas na internet, então eu aprendi muito ouvindo os outros que já estavam nessa jornada, onde que eles erraram, qual que era o perrengue, onde que o carro estava apertando, quais os problemas que eles tinham, jurídico, trabalhista, enfim. E aí, a hora que a minha empresa começou a rodar, eu já estava assim, um pouco mais esperta das coisas que poderiam acontecer, mesmo assim, acontecem coisas inacreditáveis, poderia falar um pouco sobre minhas últimas aventuras, os últimos dois meses aqui na empresa, de coisas que aconteceram, e que eu tive que olhar e falar, meu Deus, preciso resolver isso aqui, como que eu vou resolver essa questão, então eu acho que é isso, vai com medo mesmo, mas isso não significa que você não precisa se preparar, eu estou mais preparado, como eu levo assim, na exploração da caverna, eu tenho medo, entrar na água e entrar pela primeira vez numa caverna profunda onde ninguém nunca entrou, dá muito medo, mas a gente se prepara muito, a gente começa dias antes a se preparar, muito tempo antes, eu acho que é isso que eu posso falar, os conselhos cavernosos para as pessoas. Lívia, você é muito corajosa para fazer aqueles mergulhos, hein? Muita! Logo, vocês vão poder ver um pouquinho desse mundo aí, que legal, vai estar aí na Canal Brasil TV, e no primeiro semestre, ano que vem, espero conseguir lançar o filme no Bioparque Pantanal, quem sabe a gente faz um cineminha na UFMS, porque o filme está muito bacana, é uma forma de fazer, espero famosa e rica, é esse que eu brinco. de vida, né? Que maravilha! Que maravilha! Sem grandes preocupações materiais, poder proporcionar saúde para os meus pais, esse é o meu objetivo nessa jornada empreendedora. Que ótimo! Dulce quer falar, Dulce? Ela, Dulce, escreveu uma dissertação aqui já, nas mensagens. Eu coloquei ali, eu acho que é assim, respeitar os imprevistos, e desses imprevistos, criar novas oportunidades, sempre com otimismo, ter comprometimento, ter paixão pelo que faz, se você é uma, fado fazer bijuteria, e quer investir nisso, faça isso bem feito, faça com amor, se você quer mergulhar nas cavernas, né? Vai com esse amor. Permanente aprimoramento, tem que estar sempre estudando, sempre conhecendo, e fazer sempre melhor, sempre melhor em qualquer lugar, que eu acho que a gente consegue vencer todas as batalhas. Muito bom, Dulce. Carmen colocou aqui também, que acredita que a capacitação para empreender ajuda muito a aumentar a segurança no negócio, tanto para criar e desenvolver, quanto manter o empreendimento. Carmen está aí quietinha, mas é a nossa parceira aqui na Agenova, está com a gente no projeto. Obrigada, Carmen, pela parceria. Bom, gente, mais alguém para falar? Podemos encerrar, então, nossa atividade? Tá, gente, foi um prazer muito grande estar essa tarde com vocês. Beatriz, Beatriz vai falar? Ou eu levanto errado? Foi sem querer que eu levantei a mão, desculpa. Ah, joia, Beatriz. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada pela parceria, Flávia, Mariana, Carmen, Lívia, Dulce, inspiradoras, né, aqui com a gente, com todas as mulheres, e vocês mentoradas, e vocês, mentoradas, já estão convidadas para a nossa próxima mesa redonda, tá? No final do mês que vem. A gente ainda não tem a data, mas em breve a gente vai estar disponibilizando para vocês no grupo, tá bom? Muito obrigada, e continuem participando, tá? Da jornada essencial, e também da mentoria que a gente vai estar disponibilizando aí para todas vocês. aproveitem essa oportunidade. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, Lídia, e demais. Parabéns. Obrigada. Até mais, gente. Boa sorte na jornada de todas. Amém. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, senhoras, meninas, foi um prazer estar com vocês nessa tarde. Igualmente. Obrigada, Dulce. Foi um prazer, meninas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eérieurبienc gonnaowáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá